Desculpa, deputado. Presidente, é como lá o rio que tem em Recife, lá é Capibarilho, aqui o meu sobrenome é Capibere. Bem corrigido, deputado. Perdão. É Tupim Guarani, eu tenho muito orgulho de ter esse sobrenome, que significa Rio das Capivaras. Senhor presidente, eu entrei com um requerimento, um pedido de informações no dia 7, dia 9 de julho, ao Ministério da Saúde, para buscar informações sobre o programa de tratamento fora de domicílio. Esse programa é extremamente importante para nós que somos de estados isolados da Amazônia, porque a Constituição Federal, ela garante que o SUS, Sistema Único de Saúde, garantirá o atendimento integral à saúde, ou seja, as pessoas têm direito a ter um tratamento, por exemplo, de radioterapia, que não é ofertado pelo sistema público no Amapá, aonde ele vier a ser ofertado. Então, é papel do Estado, e aí nas três esferas, garantir que o cidadão ou a cidadã tenham acesso a esse atendimento. No entanto, as regras do TFD são muito confusas. No início desse ano, eu recebi a visita da Júlia, que é a presidente da Associação dos Pacientes e Familiares do TFD, mostrando que o governo do estado do Amapá abandonou completamente esses pacientes, não tem mais a passagem para eles se deslocarem, estão perdendo os agendamentos, as consultas que não são fáceis de agendar, porque passam por um sistema complexo nacional de regulação, e também não podem mais levar acompanhante, não é paga mais a ajuda de custo. É preciso dizer, senhores parlamentares e todos aqueles que nos assistem, que a Amazônia é a maior porção do território e moram 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas. Tudo é isolado. Nesse momento, por exemplo, nós não temos mais a mesma regularidade de voos que nós costumávamos ter, que já não era das melhores. Então, assim, não tem como nós fazermos justiça social no Brasil se não passarmos a ter um olhar diferenciado para a saúde da Amazônia. Estou citando o TFD porque o estado não tem a capacidade, não estou falando do governo do estado, estou falando do estado nacional, não tem a capacidade de fornecer o atendimento e nem várias especialidades dentro do território do estado do Amapá. Preciso que o SUS compreenda essas diferenças regionais, procure integrar a Amazônia como uma porção real do território nacional, mas, por enquanto, enquanto isso não acontece, é importante que o TFD haja para poder haver uma intervenção legislativa. Eu estou pedindo um conjunto de informações ao Ministério da Saúde e ao governo federal, mas, de antemão, eu condeno o comportamento do governador Valdez Góes abandonando pacientes cardíacos, renais transplantados, enfim, de toda a ordem de tratamento de câncer, abandonados à própria sorte, repudio a atitude do governador Valdez desde o ano passado e peço que ele mude a sua atitude e pense nas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.